Olá, beleza? Aqui quem fala é o Heiton e bom galera, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês galera 5 diferenças entre o Mine... 5 não, eu falei errado, 6 diferenças entre o Minecraft Bedrock Edition e Java Edition Mas antes de tudo já peça o seu like, se inscreva no canal, beleza? E ative o sino de notificações, que é pra você receber todos os vídeos, beleza? Bom, antes de tudo galera, eu vou te passar essa sede aqui mano, porque vocês nascem aqui É uma sede que vocês nascem aqui ó, ao redor aqui ó, nesse... lento desse ângulo E aqui já tem um... um templo do deserto, então eu vou deixar aí a sede mano, ó Vou mostrar aí a sede pra vocês, quem quiser pegar essa sede mano Que cara, tá bem difícil hoje em dia achar um... um templo do deserto, na minha opinião, beleza? E bom, cara, parece que o meu jogo tá rodando uma elisa mano, não sei por que, mas parece, beleza? Bom galera, a sede é menos 74,96, 76, 42, 9 Beleza? Essa daí é a sede mano, pausem aí no vídeo, printem pra conseguir colocar lá, ó Ó, tem tipo de uma mini ravina aqui nessa sede galera Depois eu vou fazer uma experiência, um experimento Bom galera, então bora começar aqui, é... Há seis coisas... seis diferenças entre o Minecraft Java e o Minecraft Bedrock Edition Bom, muitas pessoas ainda se perguntam, falam... É... Heiton, ou fala pra qualquer outro youtuber Cara, o que que é... como assim Minecraft Bedrock e o Minecraft Java? Bom, Minecraft Bedrock e o Minecraft Java galera É... tem uma diferença grande que Minecraft Bedrock é pra várias plataformas e Minecraft Java é só pra uma Vamos dar um exemplo aqui Bom, Minecraft Bedrock galera, ela é pra Windows 10 Edition É... PS4 Edition É... PS4, Windows 10 Deixa eu ver o que mais É... Nintendo Switch Tem também o... iOS, Android E muito mais, ok? Sem contar dos VRs também Ok? Agora Minecraft Java galera Ele é só pra computador Computador no caso só pra PC, ok? E cara, bom... É... Agora que eu já expliquei pra vocês o que que é Bedrock Então bora prosseguir com o vídeo, ok? Ó, tem mais uma ravina aqui Gente, eu tô falando que quem pegar essa CD vai se dar bem Pelo amor de Deus Então tá, tô enrolando demais, né? Bora aqui então, aqui pro vídeo, beleza? E bem, a primeira diferença galera É sobre... é... Os criadores de skins Sim, sim, o... Editor de skin Como assim, Heaton? Sobre o criador de skin e o... O editor de skin No caso galera, é só o criador de skin mesmo, tá? Eu falei editor de skin junto Mas é só isso mesmo Vocês preferem do que vocês vão chamar, beleza? Bom galera, sobre ele galera É sobre o... Criadores de... De conteúdo não... É de perfis Se não me engano, é assim que se fala Bom, isso daqui só tem por enquanto no Minecraft Bedrock Edition e Minecraft Earth Então, no caso Pro Minecraft Bedrock... É... Pro Minecraft Java Ainda não temos esse tipo de coisa De editar personagem e essas coisas, beleza? E bom, bora pra segunda então A segunda é fácil A segunda é sobre as árvores Sim No Minecraft Bedrock Bedrock Tem um sistema de árvores que é diferente da do Java Vamos ver se eu consigo encontrar aqui Mas Heaton, como assim um sistema diferente que a do Java? Mano, por que eu tô descendo com a varna? Cara, bom Por que tem a diferença do... Tem um sistema diferente do Java? Bom, no Minecraft Bedrock galera Tem... É... Tem chance de você encontrar árvores caídas Vou dar uma representação aqui, ó Tem como sim você encontrar Árvores caídas Mas Heaton, como que eu vou encontrar árvore caída? Gente No meio das florestas vai ter árvore assim, ó Vai ter árvore assim No caso vai ter árvore assim E nessa árvores pode haver cogumelo de vez em quando, ok? É... Tem uma chance boa de aparecer cogumelo Em cima da... Dos troncos caídos, beleza? Enquanto no Minecraft Java Isso daí não é possível de se fazer No caso Isso daí é uma... Aqui, ó Aqui, ó Achei uma aqui, ó Isso daí é um recurso totalmente exclusivo do Bedrock Edition, beleza? Bora para a próxima E bem, a próxima galera É sobre o Minecraft Java Sim, agora vamos falar um pouquinho do Minecraft Java E cara, sobre o Minecraft Java é mais os combates Sim, no Minecraft Java tem o sistema de combates Que tem, se eu não me engano, os encantamentos lá de combate E pra nós, aqui nós não temos esse... É... Como fala? O efeito de combate No caso, seria bom chegar pra Bedrock Edition Mas daquele jeito que fica no Java Não seria muito ótimo Por causa que... O... Tipo, você vai querer matar um zumbi Depois de curar um... Um villard de... Um aldeão É, um villard Aí o zumbi vai lá e te mata, mano Isso daí eu acho que não seria muito legal, não Ok? E cara, achei mais uma outra ravina Ou é a mesma? Gente, quanta ravina nesse mundo, hein? Pelo amor de Deus E bom, é... Então... Essa daí foi a nossa terceira, né? Sobre os combates às árvores e os criadores de personagens Agora vamos... Vamos falar sobre um... Um aqui que deixa todos nós intrigados Que... Cara, isso daqui no Java Edition só... É bem ruizinho, tá? Mas pra nós é legal, beleza? Bora pegar então aqui, mano O... Spawner de Creeper Sim, bora pegar o spawner de Creeper Beleza Fizemos isso com o spawner de Creeper Vemos aqui Vamos fazer um... 2x2 aqui 2x2, não, 2x1 Bom, galera Sobre o Creeper, galera Vou explicar pra vocês o que vai estar acontecendo com o Creeper Beleza? Bora spawnar o Creeper aqui de boas E bora tirar a... Summonar um raio aqui Pra quem não sabe como summon um raio É barra efe... É barra efect, não É barra fun... É fun... Não, é sumon Meu Deus Barra sumon... É... Beleza? Pra summonar um... Um raio é assim, tá? Beleza? Então é assim, mano O que faz pra summonar um raio... O Creeper vai morrer ali, mano Pelo amor de Deus Não morre não, cara Necessito ser pra minha experiência Bom, aqui no Minecraft Bedrock, galera Eu vou mostrar duas coisinhas que vai ser bem interessante aqui Que no caso é dois em um, tá? Esse daqui Mas não conta como... Como dois, ok? É a mesma coisa da cabeça de mobs Mas... Tem... Não tem no Java 11 E no outro é bem diferente, beleza? Bom, aqui, galera Sobre o... Negócio de Creeper Sobre o Creeper elétrico, galera Ele consegue... É... Na hora que ele está com um monte de mobs perto dele Ele consegue matar todos E todos que estão ao redor dele No Minecraft Bedrock Que droparão a cabeça Exemplo Tem dois zumbis aqui Esses dois zumbis vão dropar a cabeça De zumbi Logicamente Agora no Minecraft Java, galera Há o Creeper elétrico Explodir E tiver dois zumbis Um deles só dropará uma cabeça Então só teria uma cabeça Enquanto no Minecraft Bedrock é bem diferente Bom, já aproveitamos que estamos aqui Bora mostrar sobre o esqueleto aqui, ó Cadê o Nomad? Esse esqueleto aqui, ó Esse esqueletinho aqui, ó Safe, beleza? Bom, galera Qual que é a curiosidade sobre ele? No Minecraft Java Ao ele... Ele... Como falar? Ao ele explodir Não dropará nada Mas no Bedrock, galera Ele dropará a cabeça Do Eater Boss Mano Isso daí, cara É uma coisa muito boa Ali, ó As duas zumbisinhas ali Cara, no Sobrevivência Você pode conseguir a cabeça do Eater Boss Fácil Se você tiver uma forma de Creeper Charge E desses esqueletos da neve Então, mano Isso daí é uma curiosidade bem boa Ok? Bora pra... Quinta Sexta Eu ia falar Bora pra quinta Bom, galera A quinta, mano Ela é bem simples, tá? Que não tem no Bedrock Mas tem no Java Que é sobre os escudos Efeitos Eu ia falar É, também tem dos efeitos Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo Beleza? No caso, poções Bom, galera É sobre o escudo, mano Bora pegar o escudinho aqui E, cara Bom Sobre o escudo No Minecraft Java, mano Nós conseguimos colocar banners No nosso escudo Sim Podemos colocar banner É... Podemos colocar banner personalizado Nos escudos Enquanto aqui no Bedrock Não tem como fazer nada Desse tipo No caso É... Isso daí É uma paridade Que era pra ter vindo Na 1.15 Que até agora Não chegou pra nós No caso Como a flecha espectral Beleza? Então Essa daí Foi a quinta E bora pra sexta Beleza? Eu falo muito beleza Nos vídeos Eu não sei porquê Da próxima vez Vocês contam Quantas belezas Eu vou falar no vídeo Beleza? Tá bom Bora lá, então O próximo, galera É sobre o Wither Boss Mano Olha isso Barra Game No caso é Barra Effect Arroba S Força é como? For É força é como? Eu não sei como que fala força Força como que é? Esqueci como que é força, cara É hunger Nossa, agora que eu lembrei Run Hunger 9999 Opa 999 Bora colocar aqui 1, 2, 3, 3 E vamos colocar True E bora dar Fome Nossa Tá, calma Eu vou ver aqui Qual que é o efeito E eu já volto Bom, galera Eu tive que trocar aqui Como fala? Esqueci Tive que trocar aqui a linguagem, mano Pra inglês Pra mim conseguir, mano Descobrir lá, mano O nome da pulsão Porque eu sou muito péssimo em inglês Então Tive que mudar a linguagem, mano Testei lá um monte Consegui colocar Fome Aquele negócio que prende nós Que eu não sei qual, mano Mas agora eu acho que vai E eu vou colocar o certo Beleza? Então bora aí Esperar Será rapidinho Eu acho Eu acho, né Não sei Galera Consegui, mano Aqui, ó Peguei o nome aqui, ó Do Splash E, cara Consegui, mano Ó, vamos ver Se vai mudar do 29 Não, não vai Bom, galera Consegui aqui, mano Agora nós temos aqui E força, mano E, cara Vai ficar 1 minuto e 7 Eu soltando essas partículas Bom, é Então bora começar aqui, né A última Bom A última, galera É sobre o Wither Boss Bom No Minecraft Java, galera Ao Wither morrer, cara Ele cai de lado, mano Igual os mobs Opa Fiz um bloco mais Ele cai de lado Igual os mobs caem Então, tipo É Quando os mobs morrem Ele cai de lado, ó Vou mostrar exemplo Nessa vaquinha, ó Olha lá Ela cai de lado Então O Wither faz a mesma coisa Com No Minecraft Java Beleza E agora No Minecraft Bedrock Mano É uma coisa sensacional, mano O Minecraft Bedrock, cara O Wither Ele Vamos esperar o Wither nascer, cara Ó Vamos já bater nele, ó Ó Spawnou Pô Ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Rapá Meu Deus Ó lá Opa Cadê ele? Ó Ai não Pelo amor de Deus Zorta aqui Ó lá Bateu nele, galera Ele fica 10 segundos É Tipo que explode Ele antes de morrer Ele tipo que explode Durante 10 segundos Fica enchendo Até explodir E cara Mano Isso daqui Mano É No Minecraft Java Seria uma boa Então Muitas poucas pessoas Estão sabendo Só É Muita Meu Deus Calma Muitas pessoas Muitas poucas pessoas Estão sabendo Que No Minecraft Java Estão vindo as paridades Do Bedrock Então Pode ter coisas Que tem aqui no Bedrock Que é exclusivo E que pode pujá-la Entendeu? No caso Foi Foi pro Java Nessa Nessa versão 1.16 Uma coisa que já tinha chegado Pra nós Na 1.14 Se eu não me engano Então Cara Tipo Mas então O que chegou pra nós No 1.14 Que veio pra 1.16 Pra ele Que foi o caldeirão Que foi a lava Com o caldeirão Mano Aqui nessa Mano Aqui no Minecraft Bedrock Já tinha isso E foi Uma paridade Que eles colocaram No Java Beleza? Mano Cara É uma coisa de louco Só isso Que eu falo É uma coisa de louco Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Ok? Tamo junto Se inscreve aí Mano Que dá trabalho Pra fazer esses vídeos Mano Pegar informações aí Sobre o Minecraft Bedrock Edition E o Minecraft Java Então É Pra conquistar aí Mano Pra Ajudar Se inscreve aí Mano E deixem o seu like Que vai ajudar De fato A todos nós Beleza? Então eu espero Mano Que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Vocês já sabem O que fazer Então tá Então é isso gente Muito obrigado A todos vocês Lembrando que Se vocês quiserem A parte 2 Metas de 25 likes Beleza? Parte 2 25 likes E se vocês quiserem Ter a parte 3 Mano 25 likes Na parte 2 Se tiver a parte 2 Não sei Mano Tô mal bugado Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Ok? Então falou Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau